Até aqui as informações que tem circulado em Brasília, Théo e Carol, também os nossos espectadores aí da CNN Brasil, vem muito ao encontro do que já vinha sendo dito pelo Mauro Cid. Então, é impossível imaginar que ele tenha sido levado a novo depoimento, passado tantas horas na sede da Polícia Federal, para tão somente falar a mesma coisa. Para ele ter saído de lá livre, ele que está cumprindo essa fase da investigação como um colaborador, está fora da prisão, é difícil acreditar que ele não tenha entregado informações ou até provas de pontos novos dessa investigação, de algumas dessas peças que faltavam encaixar e que os ex-comandantes ajudaram a colocar mais fogo nessa investigação, a partir dos últimos depoimentos. O que foi importante no depoimento dos ex-comandantes? O que a gente sabe até aqui das informações vazadas. Eles implicaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, então colocaram Bolsonaro com fala e voz, com postura e voz nas reuniões ditas, reuniões golpistas. Então, não era alguém que estava ali de passagem ou algo que estava acontecendo.